Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série 1 minuto. Vale muito! E mais um exercício para a independência da mão direita, fazendo solo com baixo. Duas vozes. Agora, o modelo em paralelo, onde eu vou tocar a quarta e a primeira corda e vou subindo em paralelo. A quinta, a segunda, a sexta e a terceira. Depois volto. A distância entre os dedos vai permanecer a mesma, ou seja, movimento paralelo. As duas vozes vão descer ou as duas vozes vão subir. E faremos isso no compasso ternário. Lembrando que no compasso ternário há o rodízio entre o dedo que vai tocar junto com o polegar. 1, 2, 3. Depois vai ser o médio que vai tocar. Vai ficar assim, né? Indicador, médio, indicador. Médio, indicador, médio. Indicador, médio, indicador. Agora o médio junto. Agora o indicador. E vamos fazer em semínimas, bem devagar, com o metrônomo a 60. Então pega o seu violão e vamos tentar fazer durante um minuto. Ok? Então eu vou soltar o metrônomo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém. Ok, põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. Amém.